O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum. O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E já este o sexto mês daquela que era considerada estéreo, para que Deus, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria para a nossa comunidade paroquial celebrar hoje os 46 anos de nosso paroco, Padre Overlan Moraes Costa. No céu, somente no céu, nós veremos o que é que significou para nós ter o Padre Overlan como paroco. Porque Deus se agrada de usar instrumentos, até mesmo instrumentos frágeis, como nós, para fazer grandes coisas. Como nós ouvimos no Salmo Responsorial, que é o cântico de Nossa Senhora, o cântico do Magnificat, o Senhor olhou para pequenez, o Senhor fez maravilhas. E isso é verdade de todo sacerdote. Todo sacerdote que pretender minimamente ser fiel a Jesus, minimamente fiel a Jesus. Deus irá olhar esse nada e fazer grandes coisas. Agora, se isso é verdade num sacerdote que faz um mínimo esforço, se o mínimo esforço do Padre já faz maravilhas, tanto mais, quanto mais, e mais e mais, se esse sacerdote realmente buscar a santidade e o caminho da santidade. por isso nós contamos muito com as orações de vocês pelos sacerdotes, para que nós continuemos fiéis e atentos à vontade de Deus. Nós vivemos tempos que não são fáceis, tempos onde nós precisamos de muitas luzes de discernimento. Deus não gosta de nos dar o script da nossa vida. Nós gostaríamos, não é, de ter o controle de tudo. Nós gostaríamos de ter o script do que é que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. mas Deus quer que nós cresçamos na fé, na confiança, e por isso Ele não nos dá o script, mas Ele nos dá alguém que sabe o caminho. Do nosso lado nós temos a Virgem Maria. por isso nós queremos pedir a Deus nosso Senhor que conceda ao nosso pastor, o pastor próprio desta paróquia, o Padre Overlã, a graça de agarrar a mão de Nossa Senhora e não desgrudar dela um momento sequer para que ela nos conduza. Ele não sabe o caminho, não tem o script, claro que sabe onde nós temos que chegar, mas para chegar no céu, Deus põe caminhos desviando de perigos, tormentos, angústias, dores, e é necessário que alguém saiba a hora de acelerar, a hora de frear, a hora de desviar, nós temos essa mãe bendita que sabe. O Padre Overlã nasceu no dia dedicado ao Santíssimo nome da bem-aventurada Virgem Maria. e para nós esse nome é Santo e Bendito. Santo Afonso Maria de Ligório nas glórias de Maria ele dedica um capítulo inteiro somente ao nome de Maria. E nesse capítulo ele inicia dizendo que pela tradição da igreja São Jerônimo, Santo Epifânio e tantos outros santos nos recordam que o nome de Maria não veio de São Joaquim e de Santana mas foi dado por Deus. É um nome que vem do alto é um nome que veio revelado por Deus assim como nós ouvimos no evangelho o nome de Jesus foi dado por Deus não foi São José não foi Nossa Senhora quem escolheu o nome foi Deus quem escolheu o nome. Então houve um anúncio para São Joaquim e Santana e Deus deu o nome de Maria a Nossa Senhora. Ora se esse nome veio do alto esse nome deve significar alguma coisa de muito especial. O que acontece porém é que se vocês forem ver os especialistas em hebraico em língua egípcia em aramaico etc ninguém parece entrar num acordo com relação ao significado do nome de Maria. Um dos estudos que eu considero o mais satisfatório com relação a este nome de Maria foi um estudo publicado em 1895 num revista de estudos bíblicos na Alemanha e ele dedica 160 páginas a investigação das várias teorias do nome de Maria e ele chega a uma conclusão final que para mim é satisfatória ou seja o nome o significado tradicional do nome de Maria que é estrela do mar é um equívoco que houve na idade média mas a gente continua querendo bem e cantando ave maristela né ave estrela do mar nós continuamos venerando e honrando por exemplo a devoção de São Bernardo que diz chama Maria olha para estrela sem dúvida nenhuma porém o significado do nome de Maria que era aliás um nome bastante popular na época de Nossa Senhora basta lembrar Maria Madalena Maria de Cleofas a outra Maria a Maria que estava aos pés de Jesus contemplativa era um nome bastante popular popular mas era um nome popular na época de Jesus não era um nome popular no antigo testamento você não encontra no antigo testamento né o nome de Maria com frequência o significado do nome de Maria parece ser aquela que é bela aquela que é perfeita na sua beleza não vou aqui gastar explicações né a respeito disso mas as outras explicações não parecem convincentes porque você não daria ao nome a uma menina o nome popular de uma menina mar de amargura ninguém ia dar um nome desse rebelião não me parece que isso fosse inspirador e que os pais não somente da Virgem Maria São Joaquim Santana mas outros pais quisessem dar esse nome para uma menina mas o nome de formosa de bela de perfeita me parece um nome mais adequado para uma menina pois bem foi esse nome que foi escolhido por Deus para dar a Virgem Maria e é esse nome que é venerado venerado no céu esse nome que a igreja venera desde sempre nós sabemos que esse nome ele tem um poder espiritual e esse poder espiritual do nome de Maria ele é atestado pelos santos Nossa Senhora e o próprio Jesus aparecem a Santa Brígida dizendo do poder que está no nome de invocar o nome de Maria mas eu gostaria de recordar uma coisa somente aqui de Santo Afonso nas Glórias de Maria ele diz que Nossa Senhora ela tem o nome de Maria tem o poder de arrancar os pecadores da vida de pecado e que portanto se você invoca o nome de Maria com grande confiança não é o nome encoraja os pecadores a recorrerem perdão Ricardo de São Lourenço encoraja os pecadores a recorrerem esse grande nome porque ele sozinho bastará para curá-los de todos os seus males dizendo que não há enfermidade tão maligna que não ceda imediatamente a força desse nome por outro lado os demônios afirma Tomás de Kempis temem de tal maneira a Rainha do Céu que ao ouvir pronunciar o seu nome o seu grande nome fogem de quem o pronuncia como de um fogo a queimá-los e a mesma Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida que não há nesta vida pecador tão frio no amor divino que invocando ele o seu santo nome com o propósito de converter-se o demônio dele não se afasta imediatamente e o confirmou ainda outra vez dizendo-lhe que todos os demônios de tal maneira tem respeito e medo por seu nome que ao ouvi-lo soar imediatamente soltam as almas das garras com as quais as mantinham presas e tal como se afastam os anjos rebeldes dos pecadores que invocam o nome de Maria assim por sua vez disse a mesma Senhora a Santa Brígida os anjos bons se aproximam ainda mais das almas justas que devotamente o pronunciam isso é só para recordar o ensinamento de Santo Afonso mas aí nós somos chamados a fazer uma reflexão inteligente mas espera lá padre é um negócio mágico basta dizer o nome de Maria pronto conversão basta dizer o nome de Maria pronto os demônios fogem não não é uma questão mágica nós temos que entender o que é a invocação de um nome os demônios eles são anjos e eles são inteligências puras não tem corpo não tem o cérebro para limitar o ato de inteligência portanto quando você invoca um nome diante do anjo seja anjo bom seja anjo mal aparece imediatamente a substância daquele nome o que é que ele realmente significa a verdade daquele nome e é essa verdade que faz os demônios se afugentarem e faz os anjos se aproximarem porque porque é a verdade que brilha e faz com que os demônios tenham horror mas nós seres humanos nós não temos essa capacidade de basta invocar um nome e a coisa se apresenta nós seres humanos para que a verdade de um nome se nos apresente nós precisamos meditar esse nome então o que Santo Afonso está dizendo é que os pecadores mesmo aqueles que tem o coração mais duro diante da meditação do nome de Maria ou seja diante do enxergar pouco a pouco a verdade do nome de Maria não há coração empedernido não há coração de pecador não há coração sem conversão que não ceda a esta verdade que é Nossa Senhora e que verdade é essa vamos então fazer uma breve meditação para a gente entender o que é que a gente tem que fazer com o nome de Maria para que você enxergue o que significa o nome de Maria como os anjos enxergam a nossa inteligência é uma inteligência discursiva então a gente precisa invocar a nossa memória e usar a nossa fantasia imaginar o que significa Maria Nossa Senhora é o coração humano é a alma humana mais ainda é a única pessoa humana porque Jesus é uma pessoa divina é um homem mas é uma pessoa divina é a única pessoa humana que amou Deus como Deus merece ser amado Nossa Senhora recebeu graça ela é cheia de graça e o anjo Gabriel ao ver Nossa Senhora fez aquilo que as milícias celestes fazem conforme nos diz o livro do Cântico dos Cânticos quem é esta quem é esta três vezes o Cântico dos Cânticos pergunta quem é esta como se os anjos quisessem ouvir a resposta do nosso nome de Maria quem é esta que avança com uma aurora quem para ouvir o Altíssimo dizer Maria e os anjos sentirem a alegria a felicidade de ver esta verdade quem é esta que ama assim quem é esta quem é esta alma humana que tem mais amor por Deus do que todas as cortes celestes juntas do que todos os querubins os serafins os tronos as dominações as potestades do que todos os anjos e santos que existiram e jamais existirão quem é esta que amou tanto assim a Deus os anjos felizes por ver Deus amado assim rejubilam diante do nome de Maria porque os anjos amam a Deus e quem ama a Deus fica feliz de ver Deus amado como ele merece ser amado Maria Maria Santíssima ama a Deus mais do que todos os anjos do que todos os santos juntos e vê-lo honrado assim amado assim crido assim obedecido assim com que pureza com que coração imaculado e virginal Deus sem divisão é amado no coração da Virgem Maria ela não se fez pedaços mas deu-se toda ao todo deu-se por inteiro e deu-se de forma inominável de tal forma que o nome de Maria na verdade está realmente envolvido em mistério porque é um nome que escapa nossa percepção porque o amor que ela realmente deu a Deus é um amor que escapa a nossa inteligência humana e frágil e somente no céu nós veremos Maria nós vamos ver Nossa Senhora no céu e quando nós virmos Nossa Senhora no céu nós nos sentiremos envergonhados por tê-la honrado tão pouco aqui na terra quando nós virmos o quanto Maria ama a Deus nós nos sentiremos pequenos nós nos sentiremos mesquinhos nós nos sentiremos viz e miseráveis por tê-la honrado tão pouco por tê-la amado tão pouco por ter pronunciado com tão pouca devoção por ter dito com tão pouco amor por seu nome ter atravessado os nossos lábios de forma tão irreverente porque quando nós virmos com que amor ela amou a Deus o nosso coração se encherá no céu se encherá de alegria de júbilo de satisfação porque no céu nós veremos Maria como os anjos a veem com toda sua glória de amor no céu nós nos arrependeremos de não termos diariamente continuamente constantemente lembrado o nome de Maria e de ter glorificado a Deus e obedecido o que a palavra de Deus nos diz todas as gerações me chamarão de bem-aventurada porque o poderoso fez em mim maravilhas quando nós virmos Nossa Senhora nós nos surpreenderemos da profundidade da grandeza do amor com que ela amou a Deus e então nós veremos então nós saberemos aquilo que para nós nós somente as apalpadelas na obscuridade da fé conseguimos captar eis aí o que nós precisamos fazer com o nome de Maria esta meditação veja eu fui conduzindo vocês a uma meditação e a imaginação de vocês foi penetrando um pouco desse mistério e de repente porque nós meditamos quando eu falo agora o nome de Maria uma verdade salta diante dos seus olhos e por um momento nós nos parecemos com os anjos porque estamos vendo a verdade por um momento treme o inferno diante de nós porque nós estamos vendo a verdade como ela amou a Deus e como Deus foi glorificado nela como o céu rejubila diante desse nome que é pronunciado como o inferno treme diante desse nome que é evitado por eles meus queridos como São Bernardo então dizemos invoca Maria olha para a estrela invoca Maria e olha para a estrela aquela que de fato é a belíssima Virgem Maria a mãe do belo amor a perfeitíssima Virgem Maria quem ama a Deus se alegra de vê-lo amado assim quem ama a Deus rejubila de alegria de vê-lo amado assim por isso nós no dia de hoje colocamos toda a nossa comunidade paroquial debaixo da poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria celebramos celebramos essa Santa Missa em ação de graças pelo aniversário do Padre Overlã mas pedindo a aquela sobre o poder de cuja descendência a cabeça da serpente é esmagada que o seu nome seja pronunciado nos quatro cantos da terra e fujam os demônios corram ao nosso encontro e em nosso socorro os anjos de Deus e debaixo do Santíssimo nome de Maria façamos nosso caminho para o céu guiados pelos nossos pastores visíveis aqui da terra mas pastores que agarrem firme na mão de Nossa Senhora não desgrudem nenhum momento vamos lá ela sabe o caminho ela sabe porque vales nós vamos ter que mergulhar e porque montanhas nós vamos ter que nos elevar invocai meus queridos o nome de Maria olhai para a estrela